Um bloco gigantesco, desplazando-se, está arrastando na colada. Rochas gigantescas flutuam sobre a lava que flui do lado norte de Itajuia, nas Ilhas Canárias. Para que não esteja bloqueado. Está flotando. Segundo os modelos geofísicos, o vulcão Cumbre Vieja está entrando em erupção diretamente do ponto mais fraco da ilha de Itajuia. Itajuia está bem no centro de todos os modelos de mega tsunami para as Canárias. A atividade efusiva e explosiva está se mantendo muito alta. Os rios de lava continuam destruindo tudo em seu caminho e também continuam chegando ao mar, aumentando o tamanho da ilha de La Palma. Está avançando lentamente, lenta, 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 lenta. Lenta, 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 lenta. Em 19 de outubro, completou-se um mês desde o início da erupção em Cúpula Velha, na ilha de La Palma. A lava já consumiu mais de 800 hectares de terra e mais de 1.200 edifícios. E cerca de 6.800 pessoas já foram evacuadas. Comparando com as erupções anteriores nesta parte da ilha, essa foi a que produziu mais danos e a que mais terreno cobriu de material magmático. Segundo as autoridades, é impossível saber quando a erupção vulcânica vai cessar. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas represas E aí É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas represas E aí É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas E aí É incrível o tamanho que tem que gerar pequenas E aí Obrigado.